Foi presa em Ceilândia uma jovem que divulgava na internet fotos em que ela aparece com armas, dinheiro e bebidas. Tamires Cardoso tem 20 anos e já é acusada de pelo menos 9 assaltos a lojas de Ceilândia. Ela ficou conhecida como Miss do Crime, porque se exibia em um site de relacionamentos com roupas de grife, revólveres, bebidas. Tamires foi presa junto com outros bandidos em uma boate. Ela vai responder por roubo, receptação de mercadoria roubada, formação de quadrilha e porte ilegal de armas.